Façam, mas eles não podem ter noção do que, não podem dar nenhuma informação no mundo externo para eles. Isso é um cuidado danado para o apresentador. Eu tenho vontade de dizer para os outros que a Flávia fez xixi na barra. E as pessoas me pressionam na internet, por que você não fala, porque isso seria uma interferência no jogo. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque se ela está jogando de não contar, eu não posso prejudicá-la, como não vou fazer isso com outro participante. E isso, o Carelli toma muito cuidado, quando a gente conversa, até pergunta às vezes, porque a gente tem que tomar cuidado onde está a interferência e onde não está. Eu também não sou. Ele não está jogando. Ele não é um dos participantes do Red Show. Ele é um condutor. Eu tenho que conduzir os caras e tirar deles o que eles têm de melhor naquele momento, toda vez que eu tenho interação com eles. Essa é a função do apresentador. E cada vez mais tem umas graças, umas interações, umas coisas. Mas, assim, nada que atrapalhe...